Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Luce. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre H-Commerce. Será o H-Commerce um novo tempo para o e-commerce? Nesse InsiderCast nós vamos falar como é possível ter mais o lado humano no e-commerce, com mais construção de empatia, experiência e entretenimento. E para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui um especialista na área. Ele se chama Vitor Elma, fundador e vice-presidente de criação da Caputino, líder criativo na América Latina da agência WebCEDWIC. Vitor, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, Clayton. Obrigado pelo convite do time todo, da Bárbara também. Estou muito contente de estar aqui. Eu sempre sigo vocês e agora é uma honra poder bater esse papo aqui diretamente das nossas casas. Vitor, a honra é nossa. Eu tenho que confessar que quando eu vi o seu perfil lá, eu fiquei impressionado no LinkedIn. Até por causa da foto, eu achei, nossa, que foto diferente de tudo que a gente costuma ver no LinkedIn. E aquilo me chamou a atenção. Eu fui ver o seu perfil e eu e o Fábio também. O Fábio depois vai comentar. A gente achou sensacional o seu trabalho. E nós temos aqui duas pessoas especiais. Eu já acabei de falar, né? Fábio, como é que você está aí? Muitos fogos aí? O que você está comemorando aí? Nossa, acho que é comemoração. Hoje a gente soltou o centésimo episódio aqui do InsiderCast. Acho que estão comemorando para a gente aí na rua, soltando vários fogos. Mas estou muito feliz de estar hoje aqui com você, Clayton, com você, Bárbara, e com o nosso convidado, o Vitor, que a gente tem acompanhado o trabalho dele. E a gente sempre falou, vamos trazer ele para cá para bater um papo com a gente. E chegou esse dia. Muito obrigado, Vitor. E eu queria chamar também a Bá Rodrigues e saber se ela está tendo uma relação humana com o seu e-commerce. Oi, Fá. Oi, Clayton. Oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio. A gente está tão chique. Ai, desculpa que estão soltando até fogos para a gente no episódio 100. Brincadeiras à parte, eu não sei o que está rolando, se é uma manifestação ou o que é. Onde? Na cidade dele, né? Oss. O garoto da Oss, Fábio Oliveira, está acompanhando a movimentação. Ao longo do episódio, a gente vai dando notícias do que seriam esses fogos, que a gente descobrir. Mas o meu e-commerce, olha, anda meio parado, viu, Fá? Eu acho que a gente vai descobrir um pouco mais hoje com o Vitor aqui, essa relação do e-commerce. Confesso que eu estou precisando comprar mais umas coisinhas, porque eu preciso dar uma melhorada ali no cenário. O cenário do Vitor, inclusive, olha, está impecável. Se você quiser conhecer esse cenário, com luzes também, tipo as nossas, é só correr lá no nosso YouTube que você vai ver. E, Vitor, vou parar de enrolação, que eu já falei demais nessa abertura. Vamos começar os trabalhos. E eu já quero perguntar para você o seguinte. Com o crescimento do e-commerce na pandemia, não dá para deixar de falar do H-commerce que o Clayton citou ali na abertura do nosso podcast, né? Você muito bem pontuou nos seus artigos do LinkedIn, que a gente teve acesso, sobre o H-commerce. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente sobre esse conceito. O que é o H-commerce? Legal, Bá. Já estou chamando de Bá, já estamos íntimos também. E vocês podem clicar nos bonequinhos também para comprar depois. Eu já estou fazendo um H-commerce aqui, estou brincando. Mas, na verdade, é isso. O que acontece é que, com o aumento do e-commerce, a gente começou a olhar, né? E até esse termo, H-commerce, que a gente criou, ele vem justamente responder a uma falta que a gente vê acontecendo de uma necessidade básica humana, que é aquele contato. Aquele contato físico, você ia na loja, tinha um vendedor, você conversava com o vendedor, você pegava justamente o produto na mão e conseguia ver, interagir. E isso é uma coisa que faz muita falta quando a gente passa para o e-commerce, que é um lugar muito mais transacional do que um lugar onde você tem uma experiência bacana. E aí a gente vê o mercado indo atrás, tendências, várias tendências acontecendo, várias iniciativas acontecendo. Para quê? Para deixar isso mais agradável e mais humano, né? O que quer dizer mais humano? Mais próximo, de uma maneira que você tenha uma experiência gostosa, prazerosa, né? E para isso, o que a gente acabou estudando aqui e vendo que são pilares para esse H-commerce, né? A gente chamou de H-commerce por ser humano, mas também a gente fez um diagrama, né? Que é um H, com quatro pilares, sendo que o humano está no meio. Ou seja, o humano é a base de tudo. Sem isso, não existe o H-commerce, tá? E aí a gente tem data, a gente tem empatia, a gente tem experiência e a gente tem entretenimento. Esses são os quatro pilares que a gente identificou que são imprescindíveis para você ter um e-commerce muito mais humano, mais próximo e mais efetivo, tá? Com resultados melhores, que eu até depois vou falar para vocês aí. Tem vários cases que a gente consegue ver como isso se traduz em resultados efetivos, tá? E uma coisa que é muito importante também é que a gente sempre teve um conceito de que conversão é uma coisa totalmente apartada de experiência, de branding, de propósito de empresa ou de marca, tá? Só que cada vez mais a gente começa a ver que não dá para ser totalmente apartado. A gente vê até empresas que trabalham assim, aqui eu tenho o departamento de performance e aqui eu tenho o departamento de branding. E uma coisa começa a esbarrar na outra, porque você vê cada vez mais com transparência e as pessoas querendo comprar produtos, não só pelo produto, mas pelo que ele representa, a necessidade de a gente integrar essas duas frentes, tá? Então, isso também vem responder a isso. Eu não sei se você quer que eu entre já em cada um desses pilares, se você tem alguma pergunta, vai falando aí que a gente vai conversando. Um minutinho. Antes da gente entrar nesses pilares, Vitor, eu queria falar com você sobre os benefícios. Você falou um pouquinho aí na abertura e eu relembro a minha época que eu ia buscar um filme na locadora e a gente tinha esse lado humano na locadora. O dono da locadora chegava para mim e falava, Fábio, você vai gostar desse filme porque você gosta de ficção e esse ator está fantástico, leva esse filme e com certeza você vai gostar. Eu fico imaginando mais ou menos isso, quando você começou a contar que tem que ter empatia, entretenimento, informação. Fiquei imaginando a locadora do passado, quando a gente ia comprar o filme, em vez de ficar lá navegando horas e horas no Netflix para tentar achar um filme. É mais ou menos isso, Vitor? É uma ótima analogia, viu, cara? Eu também era desses, ficava na locadora, batendo papo, adorava, também sinto essa falta, mas a gente vê que a gente não está reinventando a roda. É justamente buscar essas coisas que a gente tinha anteriormente, obviamente com recursos que a gente tem para poder fazer isso numa escala muito maior do que uma locadora podia fazer. A locadora atingia uma coisa muito mais nichada, de bairro. Aqui a gente está falando de um e-commerce que pode ter aí uma escalabilidade nacional. Então, a gente consegue, vai emular, para também trazer um termo nostálgico, eu tenho o meu Atari aqui, revisitado com a HDMI. Eu sei, você vai falar que é coxinha, que é Nutella, mas eu tenho ele aqui. Mas, justamente, é isso, é essa analogia aí que você trouxe. Então, como que a gente consegue emular esse sentimento e essa experiência através do que a gente tem hoje? E, para isso, você vai ter vários recursos, como realidade aumentada, que está crescendo muito. Então, a gente vê aí dados, tem dados bacanas aí de um último estudo do Snap, do Snapchat, falando que a realidade aumentada tem uma previsão de aumentar mais quase sete vezes o faturamento dentro do mercado até 2024. Então, realmente aumentou muito durante a pandemia o uso de realidade aumentada. E ele ajuda você, ele entra nesse pilar de experiência, que eu falei para vocês. Mas, ele ajuda você a poder ter essa experiência diferenciada com o produto que você tinha antes de poder ver. Ou até um móvel que você consegue ver como ele vai ficar na sua sala. Então, você tem isso. E você tem também influenciadores, micro-influenciadores, que são essas pessoas. É o dono da... Ou o cara que trabalhava na locadora. Hoje em dia, ele é o influenciador ou o micro-influenciador. Se você for ver hoje a Taobao, que é o maior marketplace lá na China, eles têm mais de 150 mil micro-influenciadores trabalhando para eles e trazendo os produtos de uma maneira onde você consegue ver eles mexendo, interagindo, falando, conversando e aí vendendo. E aí, tem várias iniciativas de vários outros players enxergando essa tendência que já não é muito tendência. Já está acontecendo. Então, é bom a gente abrir o olho para isso. Mas quando você começa a ver vários sinais de grandes players convertendo para isso, você vê que isso vai ser algo grande aí no futuro bem próximo. Então, você vê o Instagram abrindo agora uma parte para influenciadores poderem lucrar. Então, ele falou que é uma ferramenta para trazer ROI, justamente, onde os influenciadores vão poder ter... As marcas, desculpa, vão poder... Ter programas de afiliação com influenciadores e os influenciadores lucrarem nos produtos que eles venderem. Olha isso. Olha que bacana isso para a gente poder trazer mais humanização na hora do e-commerce. Você vê a Netflix abrindo uma loja, um e-commerce lá fora, junto com o Shopify para vender produtos das suas séries, licenciados. Ou seja, aqui já entra o entretenimento também, que é um outro pilar bem importante para a gente poder parar a tensão, que hoje em dia é super fragmentada, é o que a gente mais busca quando a gente está fazendo todas as nossas campanhas. Então, olha só quanto o TikTok, junto com o Shopify, também trabalhando nessa vertente. Então, a gente vê aí um caminho sem volta, que foi muito acelerado pela pandemia, não tem dúvida, mas que já estava acontecendo. Só se acelerou mais e por isso é bom a gente começar e todos começarem a olhar isso, principalmente marcas que estão entrando agora para o e-commerce e podem usar isso como um recurso bem bacana para ter resultado. Vitor, você fez vários comentários aqui e eu tenho que até brincar um pouco aqui com o Ziz Sardes e falar que esse episódio foi feito para mim, igual o de ontem. Ontem a gente conversou com o Gabriel Reginato sobre live commerce. E aí ele falou do Taobao, e na hora que ele falou do Taobao, o Padeira está fazendo um discurso de ódio de novo aqui. Todo dia, nessa hora, o Padeira passa buzinando. É incrível. Mas, Vitor, brincadeiras à parte, ontem a gente fez o episódio com o Gabriel Reginato, a gente falou sobre live commerce e ele citou sobre o Taobao, né? E aí na hora que ele citou sobre o Taobao, eu falei assim, nossa, que saudade, porque eu usava muito o Taobao em 2010, quando tudo era mato e não tinha ninguém falando inglês e você tinha que traduzir a página e achar alguém. E é sensacional isso, porque eu acabei percebendo durante a sua fala, e eu lendo aqui as perguntas, como os dois temas casam, tá? E depois a gente conversa nos bastidores e a gente fala mais sobre isso. Mas, cara, sensacional. Eu acho assim que humanizar o comércio é, sem sombra de dúvida, o futuro, porque as pessoas elas querem ser ouvidas, as pessoas elas querem ser atendidas, e as pessoas elas querem ser compreendidas em todos os lugares que elas vão. Até durante a sua compra ela quer ser vista no produto, ela quer ser vista na plataforma de vendas que ela está utilizando. Agora, Vitor, eu queria que você aprofundasse um pouco o tema sobre os quatro pilares. Você poderia explicar para a gente os quatro pilares do H-commerce, por favor? Posso, sim. Eu já adiantei algumas coisinhas, mas eu vou dar uma resumida. Basicamente, o que a gente tem? A parte de data, que é muito importante, a gente tem informação para a gente conseguir entregar alguma coisa personalizada que vai dar esse lado humano na relação. Então, cara, mais uma vez, eu vou usar a analogia do Fábio aqui para falar que é a locadora, então, é a locadora que sabia que você tinha alugado o filme há não sei quanto tempo, e agora o cara vai te falar, putz, você viu esse? Então, você deve gostar desse. O Netflix faz isso para caramba. Mas usar esses dados é muito importante. Uma coisa que tem dentro disso, que é também importante ressaltar, é uma discussão que existe no mercado sobre esses grandes marketplaces que estão sendo utilizados, como Amazon, eBay, e como que, nesse caso, os dados acabam ficando com eles. Então, isso é muito importante de você ter essa preocupação na hora de estabelecer o seu e-commerce, de como você consegue garantir que você vai ter acesso a esses dados. E mais do que acesso aos dados, é também como utilizar esses dados. Então, não adianta nada você ter os dados se você não usá-los de uma maneira bacana. Então, obviamente, sempre seguindo leis de LGPD, que é muito importante, mas você, tendo esses dados, você vai entender os comportamentos e as dores, né, para você poder entregar. Isso dá até insight para produto, tá? A gente tem um case muito legal, que eu depois até posso falar mais sobre para vocês, mas foi de Praça Zon, que a gente, a partir de Social Listening, a gente descobriu um novo produto que eles lançaram. Eu falo mais depois. Mas o outro pilar é a empatia, né? Então, a empatia, hoje em dia, tem muito a ver com o que eu falei antes sobre essa divisão que existia entre conversão, branding, propósito de marca. Hoje em dia, é uma coisa só, porque para as pessoas comprarem, elas também vão estar atrás do que está por trás dessa empresa, o que ela acredita, né? Então, você entender os micro-momentos dos seus consumidores para poder, nessa jornada, ser mais empático, entender as dores, entender onde que você pode realmente ser relevante. E os macro-momentos, que é o quê? Que é a cultura. Entrar na cultura ao redor do consumidor, das pessoas, né? Melhor do que consumidor, vamos falar de pessoas. Então, a situação econômica, as tendências que estão acontecendo, as conversas, qual que é a verdade que conecta, né? Que conecta e faz a intersecção entre a sua marca e essa pessoa, né? Então, aqui, você tem que fazer um estudo mais aprofundado da jornada, né? Trabalhar em tempo real também é uma coisa muito importante para você trazer esse grau de empatia que vai gerar valor e uma coisa muito importante vai sair da questão só preço, né? O diferencial de venda não vai ser só preço, mas vai ser também o que você defende, o que você se conecta também com essa pessoa. E aí, a gente vai para a experiência, né? A experiência, hoje, ela é muito importante justamente por esse fator de o e-commerce ter esse histórico, né? Esse perfil mais transacional. Então, a experiência, ela vai desde do unboxing que está crescendo muito, né? Então, se você for ver o consumo de vídeos de unboxing, aqui, eu estou colando esses números aqui, mas, que é importante, acho importante, mas 53% foi o número de crescimento de consumo de vídeos aí na internet de unboxing. Ou seja, as pessoas realmente curtem isso e veem muito para poder entender melhor o que são aqueles produtos. Então, esse novo e-commerce precisa passar essa experiência de uma maneira mais 360, digamos assim, né? Para as pessoas, para o consumidor e trazer soluções para onde a gente não tem aquele atendimento físico, aquela pessoa conversando e dando mais informações ou até convencendo mesmo a pessoa de que aquilo realmente faz sentido, né? Então, para isso, a gente tem, como você falou, o Live Commerce, que é muito bacana, o uso de micro-influenciadores, que traz uma experiência totalmente diferente. Tem uma startup até que você mencionou do Taobao, do Live Commerce, que você gosta muito, e tem uma startup que se chama Adore.me, né? Depois até vale entrar para ver. Ela criou um programa que ela abriu espaço para os próprios consumidores criarem conteúdo e poderem ganhar em cima disso. Então, eles viram os próprios micro-influenciadores, né? E uma coisa muito importante é a parte de pós-venda é muito, é crucial quando a gente está falando disso, porque ela vai fazer o consumidor também não devolver o produto, né? E fidelizar para uma próxima compra. Então, desde, como eu falei do unboxing, então, uma embalagem que se comunica, traz informações relevantes, vai trazer uma coisa bacana como a Apple já faz há muito tempo, né? Essa preocupação, até a parte de manual de instrução, toda essa experiência que a pessoa hoje, ela não teve essa etapa de ir até a loja, né? E ver, conseguir entender como que instala, como que faz, como que ela pode se relacionar com aquele produto. E para isso, entram, como eu falei antes, tecnologias como realidade aumentada, QR codes, né? Que também vão poder conectar com mais informação. E, enfim, várias outras coisas. Colocar o produto em 3D também dentro do site, isso aumenta bastante a conversão de vendas, né? Tem até um estudo do Shopify que falam que consumidores que interagiram com esses modelos 3D, eles são duas vezes e meia mais suscetíveis de completar efetivamente a compra, né? Então, tudo isso vai deixar uma experiência mais humana. E a parte de entretenimento é uma mudança de paradigmas, tá? Então, quando a gente fala que vendas é só performance, isso está acabando, tá? Então, a marca, ela é muito importante para trazer vendas. E a fusão de entretenimento e performance, ela pode trazer essa combinação bacana, essa combinação ideal que gera bastante resultado, tá? Então, como a gente tem que, seja para falar de branding, seja para vender alguma coisa, a gente está falando de atenção, tá? Então, eu acho muito até engraçado como a gente acaba colocando em caixinhas. Eu sei que facilita isso no nosso dia a dia, mas a gente coloca em caixinhas, né? Então, agora eu vou falar de performance, agora eu vou falar de branding, agora eu vou falar de uma causa. a pessoa, ela está sendo exposta a tudo aquilo de uma vez só. Então, quando você vai falar dos seus concorrentes, hoje, eu falo isso muito para os meus clientes, não é nem olhar só, obviamente, você tem que olhar para a concorrência, mas não é só olhar para a concorrência, é olhar para o que as pessoas estão fazendo, o que os creators estão fazendo, tá? Até por isso, que eu acho que isso é uma coisa bacana, a gente criou lá dentro da Capitino um departamento que é um departamento de entretenimento, por quê? Porque a gente vem trabalhando com creators para a gente trazer um conteúdo muito mais efetivo e que está ligado a vendas, está ligado a essa parte de conversão, tá? Então, esse é o que as pessoas vêm chamando agora de, em vez de ROI, é o ROA, ou ROA, né? Que é o Return on Attention. Ou seja, a gente está buscando pela atenção da pessoa, é aquele Stop Empower, a pessoa está freneticamente lá scrollando como que eu paro ela para ela ver o que eu quero passar, tá? Então, o entretenimento, ele traz isso e a gente, mais uma vez, olhando os sinais ali ao nosso redor para a gente poder identificar uma tendência. Então, o YouTube, ele já está nessa direção e ele já está falando para os criadores de conteúdo usarem um software deles que vai rastrear e marcar produtos que eles estão apresentando nos seus vídeos para, logo mais, a gente ter aí uma combinação aí no YouTube entre entretenimento e venda, tá? Então, é legal ficar atento a isso, tá? Então, esses são os quatro pilares que eu tentei resumir aqui, mas que trazem aí o H-commerce. Vitor, a gente aqui é um pouquinho curioso, você citou agora há pouco um case da Caputino, né, que vocês trabalharam com o Sazon, e eu queria saber o que foi esse case e queria aproveitar, como a gente gosta muito de bastidor, de inovação, de exemplos de sucesso, queria que você trouxesse outros cases de H-commerce para os nossos insiders também ficarem por dentro dessa tendência. Não, legal. Eu vou falar de Sazon e vou falar também de um case para também não ficar só fazendo jabá, eu vou falar de um case que não é nosso, que é lá de fora, que eu acho muito bacana, que traduz bem isso. O de Sazon, o que que foi? Não é um case de H-commerce especificamente, mas eu acho que ele é muito legal na questão de juntar entretenimento, data, experiência, né, todos esses pilares que eu falei para vocês. E empatia. a gente, Sazon, acho que todo mundo conhece, tá, em 65% dos lares brasileiros, e é um tempero para você usar na sua comida, né, e durante anos, o objetivo dele sempre foi usar em alimentos, em comidas como frango, carne, salada, peixes, nunca em pipoca. Esse não era, com certeza, o objetivo dele quando ele foi criado. Ai, Vitor, eu até preciso fazer um parêntese aqui, você falou do Sazon na pipoca, até lembrei do Cleiton, o Cleiton adora comer uma pipoquinha com Sazon, com... Tá vendo? com vinagre, são coisas que não são usuais, né, que você está trazendo aqui para a gente que virou um case. Muito legal isso. Oi, desculpa que eu acho que a minha conexão deu uma falhadinha. Não, sem problema, pode continuar. Eu falei que é muito legal trazer essa iniciativa da Sazon, né, de deixar de ser só um produto para temperar aves, carnes e feijão, né, que tem também os de arroz e feijão, vamos dizer assim, para temperar outras coisas que a gente já usa no dia a dia, mas que, né, antes não era um objetivo, vamos dizer assim, da marca, né? Exatamente, mas assim, como que você consegue fazer isso? Esse insight veio de social listening. A gente, ouvindo que estavam se falando sobre Sazon nas redes, né, fazendo esse monitoramento, a gente começou a ver muita, não é só o Clayton, não, tem muita gente, a gente viu assim, mais de 500 mil pessoas falando que colocavam Sazon na pipoca, o próprio tempero que não era feito para a pipoca. A gente levou isso para o nosso cliente, para a Ginomoto, e eles acharam muito legal, obviamente, todo mundo achou bacana, era uma mudança, né, uma quebra de paradigma lá dentro, mas foi muito, muito bem recebido e a gente fez um teste e fizemos primeiro uma ação com influenciadores que foi super legal, baseada nisso, né, o Sazon colocado na pipoca. Depois desse teste, isso acabou virando um novo produto de verdade. Então eles lançaram um produto que a gente tem hoje que é o Sazon para a pipoca e aí lançaram o primeiro no sabor cebola e salsa. E a gente fez um vídeo justamente brincando com a gente mesmo e falando vocês pediram há tanto tempo e a gente não ouviu agora até que enfim chegou o Sazon para a pipoca. Como que a gente não pensou nisso antes? Então é um vídeo super bacana que aí entra o entretenimento sabe, com uma linguagem memética bem de internet que foi super bem recebido. A gente brincou no Twitter também, fez um tuitaço, a gente acabou sendo top trend Brasil, né, o assunto de Sazon na pipoca. Por quê? Porque a gente pegou uma coisa que era uma verdade, estava acontecendo, era uma coisa dentro da cultura das pessoas, principalmente desses jovens, que também era um outro desafio da marca, como se conectar mais com os jovens, né, uma marca que enfim, tem muitos anos, tem uma história muito grande com uma faixa etária mais alta, como que a gente se conectava com os jovens. Então foi perfeito, a gente conseguiu lançar um novo produto que os resultados foram incríveis, em menos de dois meses eles têm 11 SCUs, tá, 11 produtos, né, 11 sabores aí da linha normal, regular de Sazon. em menos de dois meses o Sazon Pipoca já era o terceiro ou quarto mais vendido. Foi impressionante, realmente, assim, tanto que aí no ano seguinte, que foi ano passado, a gente fez o lançamento de mais dois sabores, manteiga e churrasco, e esse ano estamos fazendo aí mais uma campanha bacana para divulgar isso, que logo mais vai ter novidade, aí eu não posso ainda falar, mas semana que vem já vai sair uma coisa muito bacana aí que a gente fez também ouvindo a cultura e sempre trabalhando com esse DNA de onde surgiu o produto que é ouvindo o que a galera está falando, né, colocando o pulso ali no que está se falando na internet, nas redes sociais e trabalhando com isso, né, não querendo inventar alguma coisa, mas sim ouvindo e trabalhando com esses dados para criar uma experiência muito bacana. Olha, essa do Sazon é bem interessante, eu já vi da batatinha frita do McDonald's no sorvete, assim, também é uma coisa bem diferente. Ô, Vitor, falando nessa linha, agora falando dos erros que as agências e as empresas cometem ao comunicar o H-commerce, você poderia falar um pouco, você falou muito aí de pesquisa, de ouvir o consumidor, sentir o pulso, os erros vão mais ou menos nessa linha de você lançar uma campanha assim ao menos planejar uma pesquisa, quais são os maiores erros na sua opinião? Olha, eu vejo assim, os erros, um dos principais, eu até já mencionei aqui, mas na minha visão é essa separação e querer trabalhar com performance nua e crua, tá? Eu acho que hoje em dia, principalmente, vendo o que está acontecendo e essa necessidade básica humana, a gente precisa trazer também essa parte de experiência, essa parte de um, até o entretenimento mesmo, né? Mas trazer a marca, trazer um propósito, trazer alguma coisa como um layer. Obviamente, a linguagem vai ter que ser mais direta, vai ter que ser mais focada na conversão, mas se a gente não tiver por trás uma certa construção de um storytelling, fica muito mais difícil de você vender, né? E você vai ficar totalmente sujeito a preço, tá? Então, isso é um fator que eu vejo as empresas não se preocupando e acabando por errar, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Eu não gosto muito de falar de erro, porque eu acho que quem fala que sabe tudo aqui está mentindo, porque a gente aprende todo dia. Eu tenho 22 anos aí, também, como o Clayton estava falando, a Capitino começou junto com a internet, a gente começou lá em 98, tentando vender homepage, né? Então, você tem uma ideia do que eu já passei. Então, eu nunca falo assim, cara, é assim. Eu estou acostumado com a mudança, eu acho que a mudança é uma coisa constante. Então, não acho que é uma questão de errar, mas é uma questão de não olhar para essa tendência que está acontecendo e que pode te trazer muito mais resultados, tá? Então, esse, para mim, é um dos principais pontos, tá? O outro é não trabalhar as informações que você tem, tá? Então, muitas vezes, a desculpa pode ser, olha, eu não tenho uma estrutura para ter um Big Data, alguma coisa assim. Bom, mas tem um outro jeito de trabalhar que é Small Data, que é o quê? Trabalhar as informações que você tem de uma maneira mais fácil, que é como a gente fez, por exemplo, para a Sazon, né? A gente viu, não era um Big Data, a gente não tinha DMP, nada dessa tecnicidade, né? E a gente conseguiu identificar uma coisa riquíssima aí para a marca, né? Então, você consegue trabalhar até nos seus fãs, nos seguidores, nos seus compradores, olhando o comportamento deles, você consegue ter insights muito bacanas para você poder devolver de uma maneira relevante, conseguir vender mais e conectar mais. Vitor, só queria fazer um adendo antes, né? O Fábio falou sobre batata no sorvete, meu, é estranho, mas é bom, viu? É bom demais, cara. Cara, eu conheço pessoas que comem isso há anos, assim, e eu sempre falo assim, meu, não tem nada a ver, o negócio é crocante, com molhar, eu comi uma vez, eu gostei, viu? Então, tem coisas que a gente se surpreende, né? Você falou da internet também, meu, a gente estava falando aqui nos bastidores sobre vendas, né? Não nos bastidores do episódio, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fica conversando durante o episódio, até pra monitorar alguma coisa ali, pra ir monitorando. Estão falando mal de mim ali. Não, nunca, nunca. A gente está adorando o episódio, a gente está adorando. A gente, e é muito engraçado isso, que a gente não fala mal dos convidados nunca, porque, assim, mesmo quando o assunto não é do meu interesse, eu tenho que prestar muita atenção, porque eu acabo aprendendo, e é muito legal isso. Assim, mas a gente estava falando dos bastidores ali, é o seguinte, né? Que você falou do Shopify, eu já trabalhei com Shopify, já vendi videogame, pelo Shopify fazer um dropshipping, então eu estava explicando para o Fábio que eu fazia uma página do zero, com unboxing, com imagenzinha, com gif, com não sei o quê, e é muito legal isso, Vitor, é muito legal, e é legal quando a gente conversa com pessoas que, por exemplo, como no seu caso, você trabalha há 22 anos com a internet, cara, você vendia coisas lá no primórdio, então você tem uma visão, assim, muito mais profunda do que realmente funciona e não, mas a gente sabe que a gente nunca tem 100% de certezas das coisas. Não tem, eu sou totalmente a favor do teste, então acho que tem que testar. Exatamente. Você conhece o Gary V? Já ouviu falar do Gary V? Sim, sim, sim. Fábio, por favor, apareça aí. A gente fala disso. Eu sou um fã do Gary V, inclusive, o livro para mim foi um quebra de paradigma no marketing digital, quando ele fala que você tem que dar os jabs para a sua audiência. O Audiab são os conteúdos gratuitos no marketing digital, até da Audiab que é a grande venda, que é o lockout. Esse livro traduz muito bem essa questão. Eu também, ele é polêmico, ok, obviamente, você vai concordar e discordar de coisas, mas o cara tem opinião, a gente não pode negar isso. E eu também sou fã, gosto muito, ele faz umas lives toda hora no LinkedIn também, eu acabo dando uma olhada. E uma vez, ele falou uma coisa que eu achei muito legal, cara, que é sobre teste, ele falou, cara, que normalmente as ideias, elas acabam morrendo em salas de reuniões em quatro paredes com um grupo de pessoas que não representa todo mundo que é o público, entendeu? Falando, né? Então, somos nós, né? Assim, na parede acaba morrendo, o cliente, a agência, a ideia acaba morrendo ali. Ele fala, cara, por que você não deixa essa ideia morrer por si mesma ou viver por si mesma, né? Então, coloca para o público decidir, né? Então, fazer essas pesquisas que a gente está acostumado a fazer, que são aquelas pesquisas, você faz animatique, vai lá e vê se as pessoas gostam ou não e tal, daquilo ali, porra, hoje a gente tem internet, vamos colocar lá e testar, né? Então, eu acho que essa cultura do teste é uma coisa que a gente ainda precisa trabalhar bem mais, ainda é muito inicial e tem que ser muito mais bem trabalhado. Eu acho que traçando com a ideia do Gary V, aí o Fábio também vai concordar comigo, vai muito também das ideias do antifrágil, né? De pôr a pele em jogo, do skin in the game, né? As pessoas, elas não estão acostumadas e elas não foram ensinadas a pôr a pele em risco. E por não, elas buscam sempre o conforto e por buscar o conforto elas abrem mão de ideias às vezes que podem mudar a vida delas, simplesmente porque elas têm medo de errar. Infelizmente, a gente ainda tem essa cultura, né? Sim, cara, eu também li esse livro e ele também me deu um choque também, absurdo, recomendo fortemente, é muito bom. E ele entra em várias coisas, né? Não vamos entrar aqui, senão vai virar só disso, porque ele entra... Não, de verdade, é a parte de educação, né? Sim, sim. Eu tenho essa parte bem forte aqui em casa, vocês sabem, né? Tenho cinco filhos, então essa parte de educação também me chamou a atenção. Mas é isso, cara, tipo, é importante para a gente levar essas porradas e falhar para a gente poder aprender com isso e crescer. É assim que a gente cresce, né? Então, acho que é bem importante. Sim, é sensacional essa ideia de errar. Uma coisa do livro, a gente já vai entrar na pergunta, pelo amor de Deus, gente, por favor, me perdoem, mas é que é um assunto interessante. Mas uma coisa do livro do Taleb que... Eu acho que ele não fala diretamente isso, mas ele deixa muito subentendido, é o seguinte, né? Bolhas existem e você não vai agradar todo mundo. Então, você não tem que se preocupar com a opinião de todo mundo, você tem que se preocupar sempre com a opinião das pessoas mais próximas a você que estão alinhadas com você. Então, muitas vezes, você deixa de praticar uma ideia porque você acha que não vai agradar um certo público. E aquele certo público, às vezes, nem é o seu público pagante, né? Nem o seu público que está engajado com você e, tipo... Não tem sentido você se preocupar. Isso é na vida e isso é para marcas, né? Esse é um ótimo conselho para marcas, porque a marca também não se posicionar hoje, ela está perdendo o público, né? Então, assim, ela não vai agradar todo mundo, ela tem que entender quem é o público dela e ter uma posição forte em cima daquilo, porque é o que eu falei, cara. Nessa correria pela atenção, se você não tem um posicionamento, você vira paisagem e aí você não para ninguém, né? Então, você precisa ter um posicionamento, você precisa defender alguma coisa, né? Então, isso é muito importante para a vida, para o pessoal, mas para as marcas também. Até para a paz de espírito, né, Victor? Mas, continuando aqui, eu tenho até uma frase que é um meme interno aqui que eu não vou falar porque senão depois eu vou cortar na edição. Sempre corto, mas... Mas tudo bem, né? Né, Bárbara? Depois a gente brinca sobre isso, né? Não, eu falo aqui, eu falo. Não, fala a frase aí que eu posso depois, eu vou cortar. O Clay consultou no episódio e a gente precisou cortar depois que empresas que não se... Como que era mesmo? Não, é sempre alguma coisa, é sempre alguma coisa barra fadada ao fracasso. Por exemplo, empresas que não se adequam ao que o consumidor fala estão fadadas ao fracasso. Que não investem na ação Z estão fadadas ao fracasso. Na Dani, sim, eu falei isso umas três vezes, a Bárbara foi lá e cortou do podcast, mas o vídeo ficou, hein? Mas aí, não pode falar que está fadada ao fracasso, não é assim, meninos? Não é polêmica. Você não trabalha com polêmica aqui, menino? Tem que se posicionar. É isso aí. Viu, aí, ó, viu? Eu já ia falar que empresas que não se posicionam estão fadadas ao fracasso, mas aí vão cortar depois. Mas, Vitor, assim, brincadeiras à parte, eu queria falar de tendências com você. Quais são as maiores tendências que você já visualiza para o futuro das interações digitais? Bom, vamos lá. Uma delas é conteúdo, né? Então, eu vejo, assim, essa parte de creators a gente vem investindo bastante porque eu acredito que cada vez mais vai crescer. Então, é um conteúdo diferente, né? Eu acho que o TikTok abriu uma linguagem totalmente inovadora, né? A gente já está ficando mais acostumado, mas se você for ver antes, a gente falava de grandes produções, né? E eu acho que agora as low productions, né? Ou essas produções mais simples e reais, elas cada vez mais vão crescer. Porque elas trazem mais realidade, né? Elas trazem aquela coisa... Eu vou ser sincero, no TikTok, no começo, eu tinha aquela... Sabe aquela vergonha alheia? De ver aquelas coisas acontecendo? Não sei se com vocês acontecia isso. Depois eu parei e falei, nossa, cara, não! É lindo isso! Porque as pessoas não têm vergonha, estão fazendo o que elas querem. E isso é muito bacana, né? E eu acho que no mundo das marcas falta um pouco disso, né? A gente sempre trabalhou numa coisa extremamente muito produzida que tira essa realidade. Então, acho que essa realidade, ela veio para ficar e só vai crescer cada vez mais para a gente se conectar. Então, isso é uma tendência. A outra é, enfim, é o crescimento de customização, personalização. A gente vê dados, né? Então, vou citar outro... Vocês provavelmente devem gostar também da Amy Webb, né? Eu estou lendo o livro delas agora, né? Sobre os sinais, né? Então, justamente, os sinais... Aí, o Fábio, fala lá. Não, esse livro também é incrível, é incrível. Várias indicações, suas referências bibliográficas para esse episódio estão incríveis. Só para fazer esse comentário. Boa! Mas, justamente, então, a gente vê aí voz, a gente vê detecção facial. São vários indícios de que cada vez mais a gente vai poder trabalhar com as emoções das pessoas. Obviamente, respeitando privacidade e tudo mais, porque isso é a parte que assusta, né? Que a gente tem que... Eu diria até que é uma tendência, né? A gente se preocupar com a privacidade das pessoas, porque é uma necessidade. Mas essa parte de trabalhar com emoções também é uma grande tendência que cada vez mais vai crescer, né? Então, hoje em dia, estou conversando até com um amigo que trabalha mais especificamente com essa parte de voz, e ele falou que dá para identificar até doença através da voz, né? Você consegue ver se a pessoa tem uma certa doença através da detecção da voz. Então, imagino que a gente não consegue pegar justamente de dados, de emoção, para a gente conseguir trabalhar aí uma comunicação muito mais contextualizada, que faça sentido para a pessoa, né? Mas eu acho que todos esses dados, essas emoções, elas só vão fazer sentido se a gente entregar algo de volta relevante, né? Então, eu acho que o LGPD e a privacidade estão muito ligadas também a gente saber usar esses dados de uma maneira relevante, porque a partir do momento que eu vejo uma vantagem em dividir os meus dados, eu vou dividir. E aí a gente entra numa outra tendência que eu adoro, que é... Desculpa, me fugiu agora. Blockchain. Que é blockchain. Então, uma outra tendência que eu adoro, que é blockchain, que a gente está na ponta do iceberg ali, das possibilidades que podem ser feitas com isso, né? Então, enfim, vou entrar em siglazinhas e falar um pouquinho grego, talvez, mas o NFT que a gente vê aí bombando no mundo artístico e ainda sendo questionado, porque eu acho que o jeito que ele é utilizado ainda é um pouco questionável mesmo, né? Acaba sendo muito para especulação e tudo mais. Mas as possibilidades são inúmeras. Imagina você poder ter os seus dados e a sua identidade como se fosse um NFT. Uma coisa protegida, uma coisa que você consegue liberar para quem você quiser e até comercializar isso, você mesmo, né? E não um terceiro, como hoje acontece. Então, você tem os seus dados e você pode... Ah, para essa marca eu quero dar meus dados porque ela vai me dar algo em troca ou eu vou vender meus dados aqui, eu tenho interesse. Então, isso é uma possibilidade que essa tecnologia permite, né? Então, assim, são diversas tecnologias, mas o fator que eu trouxe no H-commerce, ele também acontece aqui. A questão de a gente sempre estar pensando nas pessoas, né? Eu vi uma palestra do ministro do transporte nos Estados Unidos, o novo ministro do transporte, ele falou uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou que a gente tem que pensar menos nos carros, quando a gente está falando de transporte, e mais nas pessoas, né? A gente sempre pensa, né, nos carros. Então, vamos abrir as rodovias aqui. Não, mas nas pessoas. Se as pessoas estiverem andando de carros, vamos trabalhar em estradas, em carros autônomos. Se as pessoas estiverem andando de bicicleta, vamos trabalhar em bicicleta. Então, vamos focar nas pessoas, né? A mesma coisa para qualquer outra tecnologia, para qualquer tendência que eu estou falando. Vamos focar nas pessoas. O que as pessoas estão fazendo, como elas estão se comportando, como elas estão se consumindo. E, por último, uma tendência só que eu deixo aqui também, que é a questão de trabalhar uma segmentação, que antes a gente trabalhava sempre muito demográfica, né? Para uma segmentação mais comportamental. ou seja, cara, cada vez menos. Eu estou cansado de ver, às vezes, campanhas onde a gente fala assim, não, vamos trabalhar 18 a 35, classe A, B, mais. Enfim. Cara, isso já era, porque você pode ter uma pessoa de 70 anos dançando no TikTok tanto quanto uma criança de 12, entendeu? Um adolescente de 12, 13. Então, eu acho que é muito mais legal a gente trabalhar com os dados que a gente tem de comportamento das pessoas do que os demográficos para a gente conseguir entregar algo mais bacana, mais relevante aí, que conecte, traga um resultado mais efetivo. Victor, agora a gente vai começar a entrar na parte do Insidercast que a gente gosta muito, que a gente vai parar um pouco de falar de mercado e vai começar a falar um pouco mais do Victor. Inclusive, fique à vontade para me chamar de bar, eu prefiro, adoro que me chamem assim. Já estamos aqui, ó, mais que best friends. Então, pode me chamar de Vitão, que na agência me chamam de Vitão. Então, vamos lá. Vitão, é isso agora que eu quero perguntar para você. Quais são as suas atribuições na Caputino e quais foram os seus grandes desafios até aqui na agência para que a gente possa começar a conhecer o Vitão um pouco melhor? É bacana. Hoje em dia, tá, eu cuido da parte de criação e estratégia na Caputino, tá, então vou falar que eu tenho dois papéis, né, então como VP de criação eu uno essas duas coisas porque a gente acredita muito na integração entre estratégia e criação, então eu tenho um time de criação, um time de estratégia, né, com seus heads abaixo de mim, mas eu trabalho aí unificando essas duas áreas, tá, então esse é o meu papel, na verdade eu falo que o meu papel é fazer eles brilharem, é estar aqui para fazer tudo que eu posso para fazer para deixar o ambiente o mais suscetível possível para eles conseguirem criar, conseguirem trazer coisas diferentes, esse é o meu papel hoje em dia, né, garantir esse ambiente e estar aqui como um suporte, tá, então esse é o que eu faço hoje em dia na Caputino. E eu estou com outro papel também bem bacana que é dentro, a Caputino foi, há dois anos, foi comprada pelo Interpublic, né, que é um dos maiores grupos de publicidade e a gente vem trabalhando muito integrado, né, junto, são duas agências diferentes, independentes, com seus clientes separados, mas a gente usa de sinergias com uma rede que se chama Weber Chandler, né, essa rede é uma rede mais focada em PR que hoje vem trabalhando o novo PR, né, que o PR antigo, vamos lá, né, como diria o Cleiton, está fadado ao fracasso, mas a gente justamente acredita num novo tipo de PR, muito mais focado em earned media do que necessariamente em como era feito o PR antigamente. E aí a gente usa das sinergias aí das duas agências para entregar uma oferta mais variada. E eu hoje assumi um papel de líder criativo para a Weber Chandler na América Latina, tá, então, eu estou supervisionando as agências aqui da América Latina, principalmente Brasil e México, tá, para trazer esse olhar criativo e esse olhar digital que antes a gente não tinha muito nesse segmento. né, como que a gente traz a criatividade como um poder, né, algo poderoso na hora de a gente trazer um resultado, né, então, para isso eu estou, aí é um desafio bacana de formação de time, de formação de cultura e trazendo aí um conceito que a gente está trabalhando que é journey first, ou seja, a gente quer trazer earn, mas não precisa ser nos meios que eram feitos antigamente, pode ser mesmo através de paid media, não importa, a gente tem que gerar conversa, a gente tem que estar lá na conversa do bar, a gente tem que estar na cabeça das pessoas, gerando conversa, gerando algo que seja dentro da cultura, do que as pessoas realmente se interesse, então, hoje eu me divido aí nesses dois papéis, então, esse é um pouquinho aí do Vitão na Capitina e na Webershander. Vitão, eu estou super curioso para saber um pouco mais dos cases da agência que você lidera e trabalha, eu vi aqui em alguma lista, até peguei uma cola aqui, Coca-Cola, MTV, Vivo, Danone, você tem vários prêmios que você ganhou, conta para a gente um pouco dessas histórias aí, desses cases e um pouco desse lado humano que você colocou para esses clientes aí conseguirem se destacar nas comunicações, estou muito curioso para saber. Legal, cara, eu, enfim, acho que remontando um pouquinho aí no passado, então, vocês me perguntaram também os desafios da Caputino, né, a Caputino começou lá, como eu falei, quando era tudo mato, né, a gente passou por várias experiências e se encontrando dentro do que o digital estava se encontrando também, né, então, era um mercado totalmente novo, só aproveitando e dando só para vocês entenderem um pouco, o meu sócio, o Edu, a gente fez uma fusão, né, a Caputino antes era, tinha a Caputino que era focada mais em criação e a HZTA que era mais focada em tecnologia que era do meu atual sócio, o Edu. Em 2006, a gente juntou as duas empresas. A HZTA, ela surgiu, o nome HZTA era de a Gazeta, ele andava pelas ruas, pelo bairro, no caso, a Moema, vendendo um jornal de bairro e dando de graça uma homepage, justamente para incentivar as pessoas a começarem a trabalhar o dígito, só para você ter uma ideia de como que era o mercado na época. Então, eu já passei por várias coisas e passei por vários momentos também e vários clientes, vários cases muito bacanas. Quando você fala, por exemplo, de MTV, MTV a gente trabalhou lá no comecinho da Caputino e foi uma experiência super legal. A gente fez toda a parte de IDs, que eles chamavam, que é a parte de toda do broadcast, de vinhetas para MTV. a gente ajudava eles nessa missão. Então, a gente fez para o Disque MTV, a gente fez para o VMB e era um uso digital, mas focado mais para a TV. Era engraçado até essa dualidade. Mas foi muito legal, uma época muito bacana, me lembro até que a gente na época saiu na revista da MTV e perguntaram por que Caputino. e a gente inventou uma história que não era real, porque a gente achou mais legal. Então, a gente inventou uma história toda maluca lá e foi super bacana ver na revista aquele easter egg, basicamente. E, enfim, com isso, a gente também foi crescendo. Então, a gente pegou Coca-Cola, que você mencionou. Coca-Cola, a gente trabalhou na época do Messenger e falando de humanização, lá naquela época, imagina o Messenger, que era aquela mensagem instantânea, também uma coisa nova para as pessoas. Eu não sei se você se lembra que eles começaram a fazer umas animações que você conseguia mandar para outras pessoas. A gente começou a fazer essas animações e a gente que fazia criava essas animações. Então, a gente trabalhava às vezes com personagens de séries e de desenhos animados, às vezes a gente criava do zero e fazia várias coisas bacanas ali para as pessoas poderem interagir justamente com a temática da Coca-Cola. Então, eram pacotes que a gente ia fazendo para criar conversa. Eles acabavam sendo um ótimo meio para gerar conversa, que é uma coisa extremamente humana. Deixar a conversa mais humana do que só o texto. Então, você conseguia se expressar de uma maneira muito mais legal. Aí, vindo um pouquinho mais recente, a gente tem cases muito bacanas como um que a gente fez para a Buscofem, que é uma marca de medicamento para cólica menstrual. É de Buscopan, que lançou Buscofem justamente para trabalhar esse mercado feminino que era dominado por a Troverã. quando a gente começou a trabalhar na marca que foi o lançamento basicamente, a Troverã dominava o mercado. E o que que a gente fez? A gente traçou uma estratégia muito diferente do que de trabalhar no digital com o público entrante. Então, assim, a Troverã estava na cabeça das mães. Estava na cabeça era aquela coisa passada de mãe para filho. Imagina você tentar entrar lá com uma marca nova. Toda a confiança que existia em torno da marca não rolava. Então, a gente foi justamente trabalhar com as adolescentes que estavam entrando com empatia, entendendo esse momento, entendendo as dores, entendendo as problemáticas que a cólica trazia para elas. Então, eu lembro que a gente criou um meme maker que elas podiam fazer um meme do que elas estavam sentindo e foi um sucesso. A gente tinha mais de 200 memes criados por dia. era enorme o tráfego da plataforma. E a gente depois criou um case que foi vencedor até de dois prêmios. A gente ganhou o prêmio Jatobá, que é um prêmio de PR que a gente ganhou como o melhor case do ano. E a gente ganhou dois prêmios no Saber Awards Latino América, que também foi muito bacana. O que a gente fez? A gente usou a cólica como um tema de empoderamento feminino. Então, a gente fez uma pesquisa ao redor do Brasil junto com o Instituto Sofia Mind para entender como que a cólica afetava as mulheres socialmente e profissionalmente. E os dados foram alarmantes, na verdade, porque são dados onde você realmente consegue entender essa situação que às vezes é tida como mimimi. E a gente usou isso justamente para mostrar como a gente tem que ter mais empatia e entender melhor isso. Então, foi um trabalho feito por um time lá dentro da agência também liderado por mulheres. os dados da pesquisa depois viraram um clipe musical, uma música e um clipe também feito só por mulheres. E a gente, enfim, trouxe isso aí no Dia das Mulheres e foi uma das campanhas até consideradas pela imprensa como uma das melhores campanhas naquele Dia das Mulheres, ganhou o prêmio. Foi realmente uma experiência muito legal de como a gente conseguiu trabalhar o core do produto para gerar essa conexão. E a conexão foi tão forte que você vai achar incrível, mas a gente conseguiu fazer um medicamento virar uma love brand. A gente tinha mulheres falando cara, eu queria usar o Scofem, mas eu não posso porque eu sou alérgica. Até é estranho ouvir isso, mas é como a gente conseguiu conectar, criar realmente essa conexão humana por empatia, olha lá, juntando tudo isso que eu falei, empatia, data, entretenimento e uma experiência diferente. Então, foi um case que eu tenho muito orgulho. A gente também conseguiu ser a fanpage mais, a maior e a mais engajada no mundo, até dentro de Health, acima de CVS e outras, Walmart, Walmart não, desculpa, Walgreens, acima de vários outros dentro desse segmento que são gigantes, justamente porque a gente criou uma comunicação que se conectava, a gente tinha uma ilustração proprietária, que depois foi até para o PDV, então foi um trabalho extremamente completo, por isso que eu achei que foi sensacional. Victor, você falou de Messenger, que saudade, hein? Eu acho que... Nossa, e eu acho que as figurinhas eram sticks ou tweaks, alguma coisa assim, que eram as figurinhas animadas que apareciam na tela. Isso, eu lembro. A gente fazia elas, e cara, era muito legal criar isso, eram as reuniões de brainstorming mais divertidas que a gente já teve. Saudade nessa época, saudade de chamar a atenção, a tela vibrar. Poxa, uma pena que o aplicativo não foi para frente e a gente não tem mais o MSN. Acho que na China ainda tem, eu não sei, mas acho que no resto do mundo eles descontinuaram, infelizmente. Sim, sim. Victor, a gente falou de você trabalhando na agência, a gente falou de seus prêmios, mas agora é a hora de tirar o crachá mais um pouquinho e falar de você humano. A gente quer saber, você como empreendedor de sucesso, você pai de cinco filhos, você ilustrador e curioso, que fundou a Caputina em 98 e que teve muito sucesso. Eu quero saber quais foram os seus maiores desafios como pessoa e o que você aprendeu com eles ao longo desse processo. Simples, básico, tem o tempo que você quiser para responder. Beleza. Então, na verdade, vamos lá. Os desafios. Empreender é muito difícil. Eu falo que, principalmente no Brasil, então, essa parte foi muito difícil. Eu comecei muito cedo, então, eu acho que essa questão de começar muito cedo me fez bater muito com a cabeça também, que eu acho que quando você já tem um tempo, já tem uma experiência de mercado, faz você, às vezes, evitar alguns erros. Mas, por outro lado, como a gente mencionou o Taleb aqui, eu acho que isso também me fortificou, me fez ter mais essa malemolência pelos erros que eu já cometi. Então, uma das coisas foi isso. Começar cedo foi bom e ruim, porque eu acho que eu consegui criar uma coisa que hoje eu me orgulho, mas eu tive que ter muita resiliência. Então, teve momentos muito difíceis, momentos que você se pergunta se vale a pena, não vale a pena, até a coisa engrenar. Então, estamos falando aí de vários anos. Passei pela bolha, pela grande bolha da internet, sobrevivi. Tive vários amigos que não sobreviveram, então foi um momento bem difícil. E a Caputino, ela permeou a minha vida pessoal também, né? Então, durante a Caputino eu casei, tive meus filhos e conciliar tudo isso sempre não é fácil, né? Então, essa questão de você conciliar a sua vida como pai, trabalho, que hoje é muito discutido, na época não era tanto, né? Então, esse sempre foi um grande desafio que, de verdade, assim, sem querer puxar o saco aqui para ela ficar contente, mas se não fosse minha esposa não teria acontecido nada disso, porque a força que ela me deu, principalmente nesses momentos onde você fala, putz, será que vale a pena? Muitas vezes eu falei, porra, no mercado eu poderia estar melhor do que eu estou aqui, né? E ela falou, não, vamos lá, seu sonho, vamos continuar, e isso foi extremamente importante para eu continuar e para eu até a coisa realmente dar certo, né? E aí, a coisa começa a virar e aí você começa a ter novos desafios, crescer, ter mais pessoas para gerenciar, lidar com pessoas não é uma coisa simples, né? Então, você também vai aprendendo como ter um relacionamento mais humano, a gente sempre prezou muito por um ambiente saudável, um ambiente bacana, pessoas felizes lá dentro, e, só que não é fácil, não é sempre que você consegue agradar a todos, como a gente estava falando, né? Então, mas o que sempre foi importante é ter isso na cabeça, né? Ter sempre esse foco em fazer a coisa ser um ambiente gostoso, né? Eu acho que trabalhar com pessoas é você valorizar essas pessoas, né? Então, eu tenho grandes amigos que trabalharam na Caputino e hoje eu vejo, estão super bem também, graças a Deus, com as suas vidas profissionais e pessoais aí voando e que a gente é super amigo, né? Que passaram na Caputino, eu brinco que quem foi Caputino sempre será Caputino, né? Então, isso é uma realização até pessoal tão grande quanto a própria empresa ter dado certo, né? Então, depois disso, eu acho que a questão de a gente ser uma agência que teve sempre uma estratégia de ser mais boutique também sempre foi um desafio, né? Então, você lidar com as grandes agências, a gente era o digital, então, sempre tinha aquela questão do digital versus offline, como você lidar com isso também foi um desafio grande pra gente, né? Até a gente conseguir sentar na mesa de uma maneira mais estratégica, né? Com mais importância, demorou muito, foi muito aculturamento, muito workshop, muita saliva mesmo, sabe? Pra gente conseguir realmente mostrar importância e conseguir crescer. e recentemente, né? Com entrando pra um grupo, surgiu um novo desafio também na minha vida, né? Que trabalhar dentro de um grupo é super diferente, né? Então, eu estou aprendendo também a trabalhar dentro desse grupo, tem coisas muito, muito bacanas e, obviamente, como tudo na vida, né? Tem também suas dificuldades, né? Então, a gente, eu acho que assim, tudo que eu passei, eu passei porque eu sou muito otimista, né? Então, eu sempre vejo, eu tento olhar o lado positivo, né? Nas coisas que acontecem e nas pessoas, né? Eu acho que minha esposa sempre fala pra mim que ela me inveja nesse sentido porque eu acabo não guardando rancor de ninguém, porque eu julgo pelo lado positivo, mas eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente julgar pelo lado positivo deixa a nossa vida mais leve, faz a gente também entender as outras pessoas, né? Porque, cara, às vezes uma pessoa não foi legal com você porque ela não estava num dia legal e você vai levar aquilo para o lado completamente oposto, né? Ou um e-mail que chegou que você não pegou bem, mas não era o que a pessoa estava querendo passar, né? Então, acho que essa positividade é muito, muito importante aí na vida pessoal e profissional, né? Então, acho que isso me ajudou. e eu trago isso também para cá. Então, eu olho os lados positivos, né? A gente hoje tem acesso a pessoas muito bacanas no mundo inteiro, isso, para mim, está sendo incrível, né? Então, hoje eu faço parte do conselho criativo tanto da Weber Channel quanto da Macau World Group, que faz parte do nosso grupo. Isso me traz aí conexões, experiências muito bacanas com pessoas do mundo inteiro e agências do mundo inteiro. A gente tem acesso a ferramentais que antes a gente não tinha. Então, tem muitas coisas bacanas. Tem outras coisas que são algumas, vai, burocracias e que antes eu precisava de uma nova máquina, compra lá. Agora não, agora tem que passar por toda um central de TI para aquela máquina. que tem sistema SAP, tem tudo que a gente teve que se adaptar, mas que eu acho que só fez a gente se profissionalizar ainda mais, né? Então, eu acho que são coisas bacanas e um desafio aí que a gente tem de crescimento grande, a gente está aí com uma meta bem ousada de crescimento para os próximos anos da agência em faturamento, né? E em clientes e isso consequentemente em equipe. Então, são vários desafios aí que eu estou vivendo junto com o desafio que todo mundo está vivendo da pandemia, né? Então, como concraternar aí a sua vida pessoal, sua saúde, né? Então, saúde mental, saúde física, tentando fazer algum exercício, tentando ter um tempo para ficar com os meus filhos, mas, assim, eu acho que tem um lado bom, vem do lado positivo, que é o lado do trabalho remoto, que para mim veio para ficar, a gente realmente não tem ainda uma previsão de volta, mas se voltando, com certeza vai ser alguma coisa híbrida com até mais peso no lado remoto, porque isso trouxe muito mais qualidade de vida. Óbvio, a gente não está trabalhando um modelo remoto real, né? Porque com a pandemia todo mundo está em casa, mais preso, isolado, isso não é o trabalho remoto full power, né? O trabalho remoto full power é eu poder hoje ir numa cafeteria e trabalhar lá, na praça, eu poder, estou trabalhando, falando, sei lá, de carros, eu vou trabalhar numa oficina hoje para ver como que as pessoas falam sobre o carro, sentar lá, numa praça para trabalhar com terceira idade, enfim, ter essa flexibilidade, ir para a praia, né? Então ter essa flexibilidade é muito bacana. Mas isso me ajudou muito a estar mais próximo dos meus filhos, né? Então isso foi muito legal, a gente, durante um tempo onde eles estavam com aulas só online, né? Que agora voltou presencial, a gente foi para o interior e eu vi como a gente complica a nossa vida, né? Tão mais simples morar no interior, tranquilo, gostoso. Eu fui para São Roque, a gente ficou lá, porque com cinco no apartamento era praticamente impossível, né? Então a gente foi para lá e foi uma delícia o contato com a natureza para eles, para mim, e poder trabalhar e ter isso foi uma coisa que deixou tudo muito mais saudável, né? Então eu acho que alguns dos desafios aí, não sei se você quiser perguntar mais alguma coisa que eu não passei, mas são alguns dos desafios aí que eu enfrentei, enfrento e que ainda vamos enfrentar. Ah, Vitão, a gente já pode fazer uma parte dois desse episódio? Opa! Só das coisas assim que você foi trazendo, de cases, de coisas que você fez na tua profissão, me deu uma nostalgia tão boa e de tudo que a gente foi falando de humanidade, é muito do que a gente traz aqui no Insidercast, né? Vou precisar repetir o nosso chavão máximo, porque hoje pede que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, ainda mais você com cinco filhos, então você tem humanidade saindo pelos poros assim. E só para abrir um bastidor aqui, até comentei no episódio 100 que acabou de sair, um dos meus sonhos de criança era trabalhar na MTV. Eu fui fazer rádio e TV para trabalhar na MTV, então eu lembro muito bem desses teaserzinhos, dos clipezinhos que passavam no disco, no teleguiado, enfim, na programação toda da MTV, era a minha paixão, de criança, assim, era meu sonho mesmo trabalhar lá e que legal ter você hoje aqui com a gente contando que isso fez parte da tua história, falando do MSN, finado e saudoso do MSN também, enfim, tantas coisas legais, tem tanta coisa que a gente queria falar contigo a mais do que isso, mas infelizmente a gente está chegando no final do nosso episódio, eu queria que você deixasse o seu recado final e as redes sociais para quem quiser continuar esse papo com esse gostinho bom de cappuccino, com essa delícia de humanidade que você trouxe para a gente. Muito legal e aceito, sim, um papo dois, porque também adorei aqui o papo, foi muito legal. Bom, cara, deixar um recado, eu vou falar sobre esse mercado que a gente vive, que muita gente fala que está morrendo, que vai morrer, ou que está fadado ao fracasso, desculpa Clayton, vou usar de novo, mas eu acredito ao contrário, olhando pelo lado positivo, como eu já falei, que eu sou meio poliana mesmo, eu acho que a gente está vivendo um momento muito bacana, onde a gente pode recriar esse mercado, então eu acho que tinha muitos vícios, muitas coisas que não estavam muito legais e a gente tem essa oportunidade. Eu sou um cara que sempre gosto de pegar o que eu não acho que está legal e mudar. Eu acho que não adianta você entrar num lugar e achar que sempre vai estar perfeito para o que você quer, para quem você é ou para o que você acredita. Eu acho que você tem que entrar lá e fazer a mudança, ajudar aquilo a ficar do jeito que você acha que está certo, que você acredita. Eu acho que assim você cresce e assim você contribui. Então, eu deixaria esse recado, eu acho que todo mundo que está começando nesse mercado e que às vezes ouve isso, às vezes se desanima um pouco, olha com esse outro olhar, olha que você pode fazer a diferença e você pode criar esse novo mercado. Eu comecei criando o digital lá atrás e olha onde chegou hoje em dia. Hoje a gente, digital já é uma coisa na vida de todo mundo, não é uma coisa mais só de geek que adora jogar RPG e brincar com computadores, TK85, CP200, só para dar mais nostalgia para vocês. Mas é uma coisa para todo mundo hoje. Então, como que a gente pode fazer esse mercado mais bacana? Eu acho que está nas nossas mãos fazer um mercado mais justo, mais forte, mais alinhado com a sociedade e eu acho fantástico quando a gente fala que fazer o bem é um bom negócio, onde a gente não precisa mais ficar defendendo vamos ter uma linha onde a gente vai ter alguma coisa social separado do que a gente vai fazer como publicidade. Não, você fazer o bem, fazer algo social já está alinhado a uma estratégia de comunicação da marca. Então, olha que coisa bacana o que a gente tem nas mãos, o poder que a gente tem nas mãos de mídia e de espaço para a gente poder realmente ser um agente transformador. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo no final. Vou deixar meus contatos no LinkedIn com o Vitor Elman. Estou no Twitter arroba Vitor Elman. No Instagram também arroba tudo arroba Vitor Elman. Sempre vai me achar por arroba Vitor Elman. Vitão, queria te agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite por trazer tantas coisas legais tanto da tua história como de H-commerce, tantas coisas inovadoras, como você falou, você trabalhava no digital quando tudo isso era mato ainda, quando ainda não se pensava uma coisa que hoje é usual para a gente, está no nosso dia a dia, no nosso DNA já. Como a gente brinca aqui, as crianças já nascem scrollando hoje. A gente nunca ia imaginar na época de Atari que a gente ia chegar onde a gente chegou agora, né? Então eu queria te agradecer mais uma vez, agradecer a todos os nossos insiders, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou desse episódio. Os fogos pararam, o barulho parou, o padeiro passou e Fá, está tudo em paz aí? Nossa, como é que está? A gente se encontra num próximo episódio. Daqui a pouco está passando o carro da pamonha, muito humano o carro da pamonha, porque sempre é o carro de Piracicaba. Piracicaba é a maior vendedora de pamonha do mundo. Só pode. Vitor, que honra ter você com a gente. Bah, obrigado. Cleiton, muito obrigado também. Foi assim, muito legal o papo, porque no final das contas a gente viu aqui, não importa se é digital, se é a presença física, não importa, a gente tem que pensar no lado humano, tem que pensar com foco na pessoa, no cliente, nas preferências. Então, esse Insidercast foi nostálgico, ao mesmo tempo ele foi moderno, ele foi digital e foi também de uma presença muito bacana do Vitão. Vitão, um cara super humilde, um cara que conhece muito, tem muito conhecimento e conseguiu trazer para a gente vários insights. Gostei demais desse episódio, muito obrigado, Vitão, por estar aqui com a gente nesse Insidercast, nessa nave, que hoje já passa de mais de 100 episódios. E aí, Cleiton, como está o seu H-Commerce? Olha, foi sensacional esse episódio. Ah, você falou do carro da pamonha, você não viu o carro da pamonha que tem aqui que toca funk, até mostrei no Stories há um tempo atrás, cara, o cara ficou cinco minutos aqui na porta de casa tocando um funk horrível e o pior, o funk contava a história da pamonha, eu ficava assim, caraca, bicho, para algumas pessoas é sensacional, mas estava chato, mas, enfim, é uma situação de venda nova, né? Assim, Vitor, foi muito legal bater um papo com você, perceber que outra pessoa, assim como eu, quer dizer, você ainda é anterior a mim, já trabalhava há muito tempo atrás no mundo digital, é muito legal perceber, uma pessoa que gosta de RPG, assim, tanto de videogame, eu também jogava RPG de mesa, do José Dragos, ou Piramáscara, e esses RPGs afins, é legal também saber de uma pessoa que gosta de ir para o interior, até a gente brincou aqui em alguns episódios em Sidercast que eu fui para Lambari durante o lockdown, claro, tomando as medidas de precaução, mas, assim, ficando o mais isolado possível, e é realmente, você ir para o interior é outra vida, é outro ritmo, e eu quero voltar para o interior em breve, sim, mas vamos ver como é que vai ser, né, cara, e também é muito legal perceber que existem outras pessoas que querem, sim, um mundo melhor, um mundo mais positivo, um mundo mais humanizado, a Bárbara fala aquela frase famosa dela, que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, eu super concordo com ela, e eu também costumava falar uma frase que é o seguinte, né, eu quero um mundo melhor e eu quero um mundo melhor para as pessoas que eu amo, então eu tenho que fazer o que eu posso com o que eu tenho e onde estou, e uma das maneiras de propagar uma mensagem para que o mundo se torne melhor é através do meu trabalho, eu amo o que eu faço, que é o InsiderCast, então, Vitor, muito obrigado por ter participado desse episódio, Fábio, muito obrigado, Bárbara, muito obrigado, Insiders, muito obrigado por vocês terem chegado aqui, e como sempre, nós estamos em todas as redes sociais, ou praticamente em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, e caso vocês tenham alguma dúvida, crítica, sugestão, ou queiram indicar um convidado, nós temos o e-mail de contato, que é contato arroba Insidercom ponto com. Eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui, nos ouviram até aqui, e como sempre, nós nos vemos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau. Tchau.